O caso de hoje se passou em Umuarama, no Paraná, onde uma família teve seu destino alterado em uma história que levou anos para ser considerada concluída, mesmo com todos os pontos investigados. Esse roteiro é baseado em notícias e textos sobre esse assunto, não temos a intenção de chocar os espectadores ou de desrespeitar as vítimas e seus familiares. Nosso intuito é contar uma história dando o direito de omitir alguns detalhes, o que não altera a ordem dos fatos. Nos ajude indicando esse canal para alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Hoje vamos conhecer o caso Tabata Crespilho. Essa história teve início em Umuarama, um município do estado do Paraná, que em 2019 tinha pouco mais de 111 mil habitantes. E é lá no bairro Jardim Colibri que viviam Tabata, que na época dos fatos tinha 6 anos de idade, a sua mãe Fernanda, o padrasto e dois irmãos dela, um inclusive recém-nascido na época e um outro mais velho com 13 anos. O pai dela morava no litoral junto com os avós da menina. Ela nasceu em Balneário Cambuíru e vivia por lá até os seus 3 anos de idade, enquanto seus pais ainda moravam juntos, depois a mãe se mudou com os filhos para Umuarama. Mesmo assim a menina ainda falava com o pai praticamente todos os dias, ela era muito apegada a ele, ela também costumava comemorar os seus aniversários na cidade onde ela nasceu e quando podia, ia passar um tempo por lá, ela era a única filha por parte de pai. Os seus irmãos eram apenas irmãos por parte de mãe. Segundo seus pais, ela era uma menina muito doce, muito agarrada à sua família, aos seus irmãos, o tempo todo ela queria estar perto das pessoas de casa, era muito generosa, oferecia o que comia para as pessoas em volta, compartilhava seus brinquedos, gostava de ver todo mundo ao seu redor feliz. E o seu pai conta que ela era tão expressiva e amável que além de aprender a cada dia como criança, como é comum, ela também ensinava muito as pessoas. Gostava bastante de estudar, fazia suas lições de casa de forma bem caprichada e assim também era durante as aulas na escola, onde todos também gostavam dela, desde os funcionários até os coleguinhas de classe. E o que a menina mais gostava na escola eram as aulas de educação física, onde ela ficava contando os dias para acontecerem a cada semana. A mãe dela na época trabalhava como costureira, o seu padrasto como pedreiro e sendo assim, quem acabava levando a menina para a escola era o seu irmão de 13 anos, que também era responsável por buscá-la mais tarde alguns dias. Era em um bairro próximo, o local onde ela estudava, na escola municipal Rui Barbosa, apesar de serem duas crianças andando pelas ruas, era um trajeto curto considerado de menos de 20 minutos e é dito que eles estavam habituados a fazer esse caminho, tanto que algumas vezes o irmão nem mesmo precisava ir até a porta da escola, ele ficava na esquina da rua acompanhando a irmã até o portão. E nessa ocasião, em entrevista, no entanto, a mãe diz que como fazia pouco tempo que ela tinha feito o parto do irmão mais novo de Tabata, ela mesmo não tinha condições de levar a menina para a escola. Por isso, durante um certo período, ela pedia para o irmão levá-la, o que dá a entender que não era sempre que isso acontecia. Quando foi no dia 26 de setembro de 2017, parecia um dia comum para a família, o padrasto acordou cedo e saiu para trabalhar, um pouco mais tarde a mãe acordou, fez os seus afazeres da casa, diante do que ela conseguia fazer, ela trabalhava costurando em casa, seus filhos acordaram, a menina durante a tarde teria que ir para a aula, então a mãe, ainda sem condições de levar a filha, pediu que o irmão a levasse. Ele então disse que faria, esperou que a menina se aprontasse e no início da tarde eles saíram de casa para o caminho da escola. O menino apenas a levaria até lá e voltaria para casa. Nessa data, a mãe conta que sentiu um aperto estranho no peito, ela fala que antes da menina ir para a aula, ela disse que não estava com fome naquele horário do almoço, mas queria comer porque aquele dia teria a aula preferida dela, de educação física, porque ela estava muito empolgada para ir para a escola e precisava de energia. Assim, ela almoçou e saiu de casa com o irmão. Eles foram vistos no trajeto até a escola, existem imagens de câmeras de segurança que mostram os dois andando no meio do caminho, O irmão ainda fala que sempre pedia para ela andar mais rápido, inclusive isso acontece em uma das imagens, já que ela andava muito lentamente com relação a ele. Ele fala também que já próximo da escola, ele se despediu da menina porque durante o caminho todo ela foi brigando com ele, porque ela queria fazer o trajeto sozinha para se sentir independente. Então, em determinado momento, o irmão deixou que ela andasse os próximos poucos passos até o portão sozinha. Para eles ali, era uma região sem perigo, havia outras pessoas na rua, outros alunos e duas crianças não foram capazes de discernir que qualquer um ao redor poderia ser alguém mal intencionado. A menina andou sozinha, então a direção à escola e o irmão voltou para casa. A mãe conta que quem buscava a menina era uma vizinha que a ajudava porque ela fazia o mesmo trajeto com os filhos dela, então ela não via problemas em buscar a Tabata como um favor. Quando foi por volta das 17 horas, segundo matérias, essa vizinha chegou no colégio para buscar a Tabata, ela esperou no portão, o sinal tocou, as crianças saíram, no entanto a Tabata não aparecia. A mulher até achou que ela poderia se atrasar por qualquer que fosse o motivo, mas passou-se mais tempo e a menina simplesmente não veio ao encontro dela. Algumas matérias contam essa parte um pouco diferente. Eu li em portais de notícias que a mãe é que teria ido buscar a menina, essa informação contradiz um pouco as condições da mãe, que tinha feito um parto há poucos dias e evitava sair de casa, e a própria mãe conta em entrevista que quem buscava era a vizinha. Mas o fato incomum entre essas duas informações é que quando foi 17h30, a mãe estranhou que a filha não havia chegado ainda em casa e notou que a tal vizinha que buscava a menina já estava em casa. Ela então pediu para o menino de 13 anos que havia levado a Tabata verificar o que aconteceu na escola. Quando ele chegou por lá, a escola já estava fechada. Como o atraso da Tabata não era normal, no momento em que foi buscar a menina, a mulher entrou na escola para saber o que estava acontecendo. E foi aí que ela teve a informação, assim como a família, de que a menina não chegou no colégio naquela data. Essa informação a princípio era muito estranha para a família, já que o irmão tinha levado ela até lá. Porém, eles ficaram sabendo que nesse dia ele não foi até o portão, e sim até uma esquina da rua, onde em poucos metros, menos de 50 metros, ela entraria para o colégio e pode ser que algo tenha acontecido nesse trajeto. Como era uma menina muito pequena e sem nenhum hábito de ir sozinha para qualquer lugar, ainda mais sem que a sua mãe soubesse, essa notícia de que ela não foi à aula já foi completamente assustadora para a família, que imediatamente começou a procurá-la pela região do colégio, tendo em vista que foi o último local em que ela foi vista. Com o apoio de conhecidos, da família e até mesmo de pessoas da escola, ela foi procurada pela região e não havia nenhuma informação sobre a Tabata. Um boletim de ocorrência foi então registrado na polícia que iniciou uma busca oficial. Os lugares que já haviam sido pesquisados foram reanalisados, a escola foi verificada pela polícia, os voluntários aumentaram em número conforme a notícia do desaparecimento se espalhava. Na região do colégio nenhuma pista foi encontrada, foram solicitadas então algumas imagens de câmeras de segurança da região que estavam no trajeto para tentar se obter alguma informação, mas isso não era analisado na mesma hora, porém tudo seria verificado pela polícia. Enquanto isso, todo o trajeto da menina foi analisado, pois havia também a possibilidade de talvez ela ter voltado para casa atrás do irmão e aí ter acontecido algo no caminho. Cada metro dos locais onde ela poderia passar caminhando e os arredores foram olhados por todos que ajudavam nas buscas e nada foi achado, até mesmo no bairro onde ela mora e locais que ficavam até um pouco mais afastados, a menina foi procurada e ninguém havia visto a Tabata. Restava então como uma única pista aquela análise que estava sendo feita das câmeras de segurança, mas não era uma coisa imediata porque eram mais de uma câmera e com horas de vídeo para serem analisadas para não ser tomada nenhuma decisão precipitada. Durante a noite toda, familiares ainda procuravam, a polícia também, a mãe sem poder fazer muita coisa, ela diz a conta que passou a noite toda sem conseguir dormir, sentada na frente de casa esperando a sua filha voltar, ela diz que foi realmente desesperador estar passando por essa situação e ao mesmo tempo não poder se dedicar 100% a isso porque ela tinha um bebê recém-nascido que também precisava dos cuidados dela, porém ela deu o máximo de si que podia. No dia seguinte a polícia teve uma luz do que poderia ter acontecido, após a verificação das imagens, os irmãos são vistos caminhando juntos até um estabelecimento que é a padaria onde seria o último momento em que o irmão de Tabata estaria com ela. Depois disso a menina é vista somente sozinha até certa parte do trajeto, em um determinado momento ela é vista andando pela rua até que para para falar com alguém ainda antes de chegar no colégio. Porém já é uma rua que não está mais no trajeto do colégio, é dito que essa pessoa a pega no colo e depois andando, ela acompanha essa pessoa até o outro lado da rua e desde então ela não é mais vista. Nessas imagens há uma coisa que chamou a atenção que é o caminho até a escola que era mais perto do que o local onde ela é filmada, o que indica que ela não fez o trajeto certo. Como as imagens não tem áudio, não é possível saber se ela simplesmente se perdeu e errou o caminho apesar que estava bem próximo e não virou a esquina que deveria e seguiu em frente ou se alguém a chamou de longe até essa pessoa que ela caminhou. De qualquer modo, restava a polícia levantar a informação de quem era que estava com Tabata naquelas imagens. Há um fato curioso também em uma das imagens que mostra a menina falando com alguém e um carro branco chega do outro lado da rua enquanto essa pessoa está conversando com a menina. Depois, aparentemente, essa pessoa leva a menina até o carro e eles não estão mais vistos. Com o modelo do carro, a polícia iniciou uma busca de que carro seria esse, dava para ver que ele era branco, o modelo Gol no estilo antigo e o horário que ele chegou perto da menina. Então a polícia traçou o caminho inverso do carro até chegar em alguma câmera de segurança que teria filmado o carro mais de perto com a placa visível, já que nessa primeira imagem o veículo estava muito distante e não era possível ver a placa. Essa verificação foi feita e horas depois, a polícia disse que tinha um suspeito que seria interrogado. Foi uma ação realmente muito rápida por parte da polícia e a informação de que havia alguém detido para prestar depoimento começou a se espalhar. Nisso, a população começou a dar sinais de revolta com o caso e já se organizava para protestar na delegacia querendo informações de quem seria o responsável pelo subiço da menina. O homem que estava por dentro da polícia era Eduardo Leonil da Silva, um homem de 30 anos que seria a pessoa identificada como quem conversava com a menina nas imagens e que seria o responsável pelo carro que supostamente parou perto da menina momentos depois. Quando questionado, em um primeiro interrogatório ele fala que era ele sim que conversava com a Tabata mas que ele não teria feito nada com ela, que outra pessoa a teria levado para um local que ele não sabia qual e nem o que aconteceu depois. É importante levantar aqui um parênteses com relação a essas imagens. Sempre que elas são mostradas na mídia são descritas de maneiras diferentes por quem apresenta o noticiário e as imagens sempre acabam sendo cortadas o que tira um pouco a exata informação do que aconteceu. Mas é interessante ressaltar que, de fato, a menina fala com alguém enquanto um carro branco chega e depois ela é levada até o carro o que claramente indica que há mais de uma pessoa com a menina naquele momento. Então essa informação que o rapaz contou que ele teria ido com a menina até outra pessoa parecia bem razoável, digamos assim, fazia sentido com as imagens. Há ainda uma entrevista do delegado do caso que diz que o suspeito disse que havia outra pessoa mas ele não poderia dizer quem é com medo das consequências. O fato é que foi noticiado que em um segundo depoimento o Eduardo disse que agiu sozinho e que sabia onde a menina estava contrariando o seu primeiro depoimento. Ele então levou a polícia até o local até onde a Tabata estava mas infelizmente ela não estava mais com vida. O local era um terreno às margens da BR-489 em meio a um canavial onde ela estava amarrada, enterrada com sinais de abuso. Apesar de parecer que o caso estava bem resolvido com as informações já relatadas pelo suspeito na verdade tem uma área meio nebulosa onde informações são conflitantes e escassas. O delegado do caso deu uma entrevista onde ele conta que o rapaz não quis dar detalhes de tudo que aconteceu. Ele afirmou que estava sob o efeito de álcool e não se lembra de tudo mas em algumas vezes que ele foi ouvido pela polícia ele conta que de fato chamou a menina e ela entrou no carro branco com ele mas ele não conta quais palavras ele usou o que a menina ouviu para aceitar ir com ele nem se ele prometeu algo para ela nada disso também não deu detalhes do crime e nem como ocultou o corpo. Com tanta falta de informação o inquérito que estava sendo até então considerado completo que estava no fórum da cidade foi devolvido para a polícia civil que investigou o caso porque o promotor apontou que haviam inconsistência no resultado das investigações ou seja a história que constava no inquérito não se encaixava e a principal questão levantada era se mais alguém participou de toda essa história. O promotor do caso solicitou que fosse feita uma nova perícia no carro do criminoso para tentar identificar possíveis digitais de alguém que esteve naquele veículo no dia em que tudo aconteceu até porque nas imagens é bem nítido que o carro chegou no momento em que a menina já falava com o rapaz que agora tinha confessado tudo. Uma outra informação importante que só foi descoberta depois que essa investigação seria feita é que o criminoso já tinha feito contato com as crianças antes. A mãe conta que o menino de 13 anos que levava a Tabata para a escola disse para ela posteriormente que esse rapaz oferecia água para eles dias antes quando estava muito quente e sempre dizia para o menino que deixasse a Tabata ir sozinha para a escola a partir daquele ponto onde eles foram filmados por uma câmera de segurança perto da padaria ou seja era como se ele já estivesse preparando um momento para raptar a menina. Só que o garoto nunca tinha contado isso para a mãe dele tudo dava a entender que a menina havia sido escolhida mas porque ela ainda era um mistério além da questão de quem mais poderia estar por trás disso. De qualquer modo enquanto tudo isso acontecia a população estava enfurecida e quando soube o que aconteceu de fato com a menina como ela tinha passado seus últimos momentos todos queriam invadir a delegacia e linchar o acusado porém foram impedidos e em segredo a polícia transportou o rapaz para uma outra delegacia sem dizer onde para que ele não fosse linchado pela população que então prontamente depredou completamente a delegacia e ainda queimou viaturas acusando a polícia de proteger um criminoso. A delegacia da cidade ficou inutilizada no dia seguinte até mesmo presos que estavam lá tiveram que serem transferidos para cadeias próximas até que uma reforma ocorresse. Muita gente compareceu ao funeral da menina que ocorreu onde ela nasceu em Balneário Camboriú onde o local foi enfeitado com personagens de desenhos preferidos dela. Houve uma grande comoção e tudo foi noticiado no Brasil todo na época. Depois do caso a mãe da menina se mudou e foi morar numa casa doada por uma empresa da cidade passou a sofrer de problemas neurológicos que afetou seu trabalho e sua vida de um modo geral o garoto de 13 anos preferiu ir morar com o pai em outro estado. Paralelo a isso ocorria ainda a investigação do caso. Nove meses depois o Eduardo ainda permanecia preso em um lugar que era omitido pela polícia e havia sido definido que ele iria a júri popular na cidade onde tudo ocorreu. Nesse ponto já havia sido descoberto que ele tinha cometido outros crimes parecidos anteriormente. Ele já havia estuprado uma menina em Francisco Beltrão em 2008 e em 2010 ele matou a pedradas uma menina de 15 anos e em seguida ocultou o cadáver. Por esse crime ele tinha sido condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. Ele cumpriu parte dessa sentença e pôde sair em regime aberto e foi morar em Umuarama onde cometeu então o crime contra Tapata. Ainda em Umuarama ocorreu um outro processo por abuso sexual o acusando onde a vítima o reconheceu como seu agressor num crime que teria ocorrido 20 dias antes de ele atacar a Tapata. Apesar de ter se levantado que provavelmente mais alguém estava envolvido no crime em 15 de outubro de 2020 Eduardo foi julgado em Cascavel como o único acusado do crime contra Tapata. Ele foi condenado a 41 anos e um mês de prisão durante o julgamento é dito que ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento e disse ser o único autor do rapto da morte mas negou o abuso. E apesar disso a sua confissão não foi considerada espontânea mas sim uma estratégia do seu advogado de defesa onde no julgamento ele alegou que confessou o crime para que a pena dele fosse menor. Com isso praticamente se deixou de lado a investigação de que mais alguém participou do crime. Comente aqui embaixo se você se lembra desse caso se mora na região e se alguém comenta quem seria se é que havia mais alguém envolvido pode deixar também sugestões assim como esse caso foi sugerido por vocês nos comentários. Obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais.